Queda de cabelo horripilante, não cresce de jeito nenhum o cabelo, o seu cabelo está fraco, danificado e cai bastante, essa receita vai salvar o seu cabelo, basta apenas burrifar essa loção poderosíssima em todo o couro cabeludo e comprimento e você vai ver o resultado surpreendente que essa loção poderosíssima vai fazer no seu cabelo, continue assistindo. Para começarmos vamos usar o gengibre, o gengibre ele é poderosíssimo, também contribui para o crescimento acelerado do cabelo, pois ele faz uma circulação sanguínea no couro cabeludo fazendo e obrigando o seu cabelo a crescer mais rápido em pouco tempo, o seu cabelo pode crescer até 4 centímetros com essa receita poderosíssima. O gengibre ele é muito conhecido nos países indianos e nos países irlandeses, esse gengibre ele é capaz de fazer o seu cabelo crescer, acabar com a queda, acabar com o fungo, acabar com a quebra do cabelo também. Então fiz esse passo a passo utilizando o gengibre, tirei toda a casca do gengibre porque acaba ficando aqueles funguinhos né, então retirei. Depois peguei duas folhas de babosa que é muito conhecida brasileiramente né, a babosa ela dá o poder de fazer o cabelo crescer, ela hidrata o cabelo, dá brilho. Peguei, tirei toda a lateral da babosa, dos espinhos, lavei bem, cortei tudo em cubos gente, vocês estão podendo ver que ela está com a casca, está bem higienizada, você precisa lavar bem a folha de babosa para não dar coceira no cabelo, no couro cabeludo. Depois disso a gente vai bater a babosa e o gengibre todo no liquidificador com um pouquinho de água, três dedos de água já é o suficiente tá, vai ficar aquela pasta bem grossa do suco da babosa com o gengibre. Bati por cerca de dois a três minutos em velocidade máxima tá, toda a babosa com o gengibre, peguei uma peneirinha aí para tirar todo o sumo, ficar somente o suco tá, a gente vai utilizar somente o suco, porque esse restinho vai passar e você vai descartar pelo lixo tá bom? Então você vai mexer bem e gente essa receita serve para todo tipo de cabelo, aquele cabelo que está com uma queda horrível, aquele cabelo que não cresce, você não sabe mais o que fazer, já fez de tudo e o cabelo de jeito nenhum gente não sai do lugar. Você vai precisar também de um ovo, mas nessa receita a gente só vai adicionar, só vai precisar da gema tá, a gema do ovo ela é rica em biotina, ela é uma das principais vitaminas que fazem o cabelo crescer, já foi comprovado cientificamente que a gema do ovo ela é poderosíssima para fazer o cabelo crescer e também para acabar com a queda de cabelo. Você vai tirar aquela pelezinha da gema que é a principal causa do mau cheiro que acaba ficando no cabelo, então você vai retirar para não ficar cheiro nenhum no seu cabelo e você vai adicionar no nosso misturinho aí tá, no nosso poderosíssimo tônico aí capilar. Você vai mexer bem e você vai precisar nessa receita de um óleo da sua preferência, um óleo que seja capaz de fazer o seu cabelo crescer. Aqui eu adicionei o óleo de cenoura, esse óleo de cenoura ele é rico em vitamina E e beta caroteno, é um dos principais óleos que eu amo muito, que faz o cabelo crescer, mas se você não tiver você pode adicionar o óleo de coco, o óleo de rícino, que gente são excelentes também tá, eu amo esses óleos. Peguei meu borrifador, que eu tenho vários aqui na minha casa né gente, que eu amo esse borrifador na hora de aplicar, ele é muito fácil né, fica muito fácil na hora da aplicação e o modo de uso é bem simples, anota aí tá lindona, para você não esquecer de nada. Com o cabelo sujo, você vai passar por todo o comprimento, o couro cabeludo, por todo o comprimento gente, da raiz até as pontas, porque tudo que é para crescimento capilar é diretamente no couro cabeludo, mas por que no comprimento? Ele vai recuperar aquele cabelo que tá quebrado, aquele cabelo que tá ressecado, aquele cabelo que tá poroso, então ele tem essa finalidade de fazer isso né, e você vai passar por todo o couro cabeludo, fazendo aquela massagem circular. Essa receita serve para todo tipo de cabelo, você vai guardar esse resto dessa misturinha na geladeira, e o tempo de validade é de até uma semana tá, descartou, passou duas semanas, você refaz novamente, fazer três vezes por semana. Depois que você fizer esse passo a passo no couro cabelo do todo, você faça aquela massagem bem power, que eu sempre falo aqui para vocês, que a massagem ela é muito importante. Você vai deixar agir por duas horas tá, de uma a duas horas, não menos do que isso, não adianta deixar 15 minutos que não vai dar resultado, tem que deixar duas horas, e coloque aí uma sacola de supermercado ou uma touca de plástico para potencializar essa receita. Então é isso aí gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça aí de deixar o gostei, depois disso aí que você fez esse passo a passo, você vai lavar, você vai enxaguar, vai cuidar do seu cabelo, e você finaliza como de costume, tá bom gente? Então é isso aí, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!